Aplausos 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 Aqui ó Aqui ó Esse aqui Aqui ó Eu venci, parabéns Deus te abençoe E a gente vamos pegar Mostra aqui pra gente A plaquinha Dona Julinha Aee Que bom Parabéns, tá? Parabéns que Deus te abençoe Aproveita a segunda chance Deus abençoe vocês Muita paz Muita força pra vocês Amém Julinha, aproveita a segunda chance Oi Marinha